Tá na hora, tá na hora de pegar o ônibus para São Paulo E olha só, a gente está indo de Brasília para São Paulo por incríveis Filma aqui 19 reais E nesse vídeo você vai ver como que acontece essa mágica Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo Eu sou o Joy Eu me chamo Iris E nós estamos dando uma volta ao mundo de bicicleta Mas, nesse momento, nós estamos em um grande parênteses da nossa viagem Onde nós estamos fazendo um mochilão rumo ao Paraguai Tudo isso porque nós precisamos Precisamos Tudo isso porque nós ficamos trabalhando durante 3 meses em Brasília Se você ver nos vídeos aí, você vai encontrar Para juntar dinheiro para comprar uma câmera fotográfica E agora nós conseguimos esse dinheiro e estamos indo para lá E essa, então, é a playlist do Mochilão do Paraguai Onde você vai ver algumas dicas e vídeos de mochilão, obviamente E para realizar esse mochilão, uma das ferramentas que nós estamos utilizando É um programa do governo que se chama Identidade Jovem Você sabe o que é isso? Tem o aplicativo, mas você sempre vai precisar imprimir A gente já encontrou muita gente jovem e de baixa renda Que sonha em viajar e que não sabe disso Então, por isso que a gente está fazendo esse vídeo Para que mais pessoas fiquem sabendo desse programa Que realmente ajuda quem tem uma situação menos privilegiada Muita, mas assim, muita, muita gente acha que viajar é um troço caro, entendeu? Que a pessoa nunca vai conseguir fazer Que é um sonho extremamente distante Que ela tem que juntar bilhas de reais para conseguir fazer uma viagem Mas isso não é real e nós estamos aqui para provar isso Então, como funciona esse programa? A Identidade Jovem é um programa que funciona para pessoas entre 15 e 29 anos Em situação de vulnerabilidade social Ou seja, com renda familiar de até dois salários mínimos Que é o nosso caso, já que nós somos uma família Não dependemos de ninguém E não temos uma renda fixa Para você poder se cadastrar nesse programa É preciso primeiro que você tenha um NIS Número de Identificação Social Para você conseguir tirar esse número É preciso que você vá no CRAS da sua cidade O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social Geralmente é lá onde a pessoa também faz o Bolsa Família Sabe, você conhece? Se você, inclusive, já tem o Bolsa Família na sua família Muito provavelmente você já tem o NIS Enfim, e aí com esse número Você entra no aplicativo da Caixa Que é o aplicativo Identidade Jovem É só você jogar lá na Play Store Que você vai encontrar Aí você baixa ele no seu celular Coloca o seu número de NIS e as suas informações E... Pronto! E aí como que funciona na prática? A Identidade Jovem te dá passagens interestaduais De um estado para o outro De ônibus, de barco ou de trem Qualquer uma dessas modalidades Agora a gente parte para a correria de ir em todos os guichês Que tem a passagem para onde a gente está querendo ir Que é a Foz do Iguaçu Porque a gente só pode pegar ônibus convencional para a ID Jovem Então nem sempre tem, né? E depois que fizeram a ID Jovem As empresas passaram vários ônibus que eram convencional para a Executiva Olha só que malandragem, né? Aí geralmente tem uma vez por semana Então a gente vai passar em todos os guichês da vida Loucamente Até conseguir a passagem que a gente quer E por ônibus são duas passagens gratuitas E duas pela metade do preço E a gente está em busca das gratuitas Porque a gente não tem a metade do preço Bom dia Bom dia Tudo bom? É... Perguntado Aqui vocês conseguem emitir uma passagem de São José dos Campos para a Foz do Iguaçu? Pelo ID Jovem? Se tiver trocas Lembrando que a gente está comprando com pelo menos um mês de antecedência Então... Fica ligado E é aí que mora o pulo do gato da identidade jovem Você quer viajar? Você precisa ir com bastante antecedência na rodoviária e comprar a sua passagem Por exemplo E quando a gente chegou de Brasília a gente já comprou as passagens para ir para a Foz Que a gente só conseguiu para um mês depois da nossa chegada E já compramos para voltar de Foz São Paulo, Foz do Iguaçu para o dia 10 Às 18h30, 131 A plataforma aqui no Tietê tem a 7h1, tá? Tá, beleza Feito Muito obrigado Obrigada, moço Então a gente comprou com bastante antecedência e conseguimos todas as passagens que a gente precisava Se você vai muito em cima da hora, provavelmente você vai ter que pagar metade, entendeu? Ou nem vai ter pela metade do preço Então é legal você se programar e com antecedência comprar suas passagens Outra coisa que dá para você usar a sua identidade jovem É para você pagar meia em eventos culturais No cinema, por exemplo Ou parques naturais Então é super útil na sua vida E você que é jovem E quer aproveitar a sua vida E não tem dinheiro para isso, entendeu? Se joga nesse mundo Porque o mundo não é de quem tem dinheiro Tá? Tá bom? Então tá bom Não é? É isso aí Ai Detesto, cara Eu detesto Se tem uma coisa que eu detesto Você fala para mim que eu não posso entrar em um lugar porque eu não tenho dinheiro Por favor Eu não sou menos pessoa que qualquer outra pessoa porque eu não tenho dinheiro E não baixa a cabeça Não baixa a cabeça Tem lugar que a gente entra, cara Que as pessoas parecem que vai cuspir na nossa cara Porque a gente está menos arrumado Porque, sei lá, eu que Ah, por favor E ter jovem neles Isso aí E vai viajar o Brasil inteiro Entendeu? Chega Ah, vai ser suas férias Pega lá Onde que tem passagem para ter jovem? Ah, tipo Bahia, vamos E vai Bom, essa foi só a primeira das dicas que a gente vai dar para vocês Sobre mochilão E então fica ligado que vai vir mais vídeos aí na nossa série Mochilão para o Paraguai Agora o desenho começou a estudar gaita de boca Ele está tocando uma peça chamada Ambulância Ele está tocando bem Ambulância Ele está tocando bem Ambulância Ele está tocando bem Ambulância